E aí pessoal, Marcos, canal Nerd 4.0, voltando aqui com Super Mario 64 Já estamos aí com 83 estrelas E vamos prosseguir aí com o jogo, mas só após a nossa vinheta Até mais Voltando aí com o Mario Vamos nessa Já pegamos aí todas as As moedas, aliás, perdão Todas as estrelas Sempre toda essa confusão, moeda e estrela Estrela, moeda, moeda e estrela Estrela, moeda, na hora eu acerto É, tem uns Já tô doido aqui Aqui tem alguma coisa, gente Eu não lembro Vamos lá Já passamos por aqui, vamos Vamos seguir o caminho Vamos lá Cada vez mais próximos Aí do Vamos voltar aqui Pera aí Rio de Janeiro, quente Vamos lá Aqui não tem nada Aqui também não tem nada Ali no castelo Nada também Ah, parede Pera aí, parede Tem parede aqui Ali, ó Aqui, filho Na cabeça do Homem de Neve Eita Ai É mole Mais uma fase aí no giro Ah, entrega, mano Pega a moeda Ai, ai, ai Ai, de novo Sai fora, rapaz É, o bom É, só nessa brincadeira Eu já peguei Doze moedas Pegar aí Mais três Agora Mais três Ah, mais três Só nessa brincadeira Quinze moedas Tirei melhaca não Olha lá Pô, tem uma estrela aqui Pera aí, pera aí Uma aqui de novo Será que dá pra pegar, gente? Direto Essa estrela Vamos analisar Em cima Ali Dá pra entrar aqui Mas não dá Mas não dá Aqui, não dá Será que dá pra subir aqui? Pera aí Opa, pera aí Aê Primeira estrela Casinha de gelo Nem queria Na cabeça do homem de neve Mas já peguei na casinha de gelo Num templo mesmo Ai, de novo Tudo da hora Vem ver esse Ai Gente, não peguei a vida Impressionante Eu não peguei a vida Peguei Acho que a moeda Que dura mais tempo Ai, de novo Esse treco chato Agora a questão é O Mario morre aqui Ai Não dá gelado aqui pra ele E agora? E agora? Pera aí Eita Vamos lá Vamos pra briga Aê Beleza Mais uma Chato no gelo Ainda não é E não foi A da cabeça do homem de neve Ah, tem um negócio chato Que sapo! Tá, caiu! Caiu! Ih, aquilo não dá, hein? Ah, Mario! Boa! Ai, quase caiu! Vamos lá! Ah, quase! Aqui tem que tomar cuidado porque Escorrega muito Ei, quem está aqui? Quem sobe em mim? É uma formiga do gelo? Uma pulga da neve? Qualquer coisa que seja está me chateando Eu vou soprar Hum O que eu faço agora? Ah, já sei, lembrei Ai! Perdi o boné Eu lembrei Já lembrei Qual é o... Qual é o... Qual é o negócio? 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 Vamos lá... Ah, valeu! Ah, valeu! Ai, um ator! Que importância! Vamos lá! Vamos lá, sem medo de ser feliz! Olha, mas dá pra pegar esse aqui, viu? Ai, não peguei! Bem, vamos... Tentar outra coisa. Ai! Ah, aqui fica gelado! Se ele cair na água de gelo, ele morre! Agora que eu me liguei! Ah, eu vou morrer! Ah, eu morri! Vou morrer! Ai, eu morri! Agora que eu me liguei, é isso! Vamos lá! Ah, mas dá pra chegar lá, gente! É só uma questão de... relembrar... Algumas coisas! Ai, ai, ai! Vou levar choque! Ai, estou meio choque! Ai, estou meio choque! É um bicho chato demais! Ai, caí! Boa! Vamos lá! Eu tenho que andar junto com o pinguim! Sacou o lance? É junto com o pinguim! Goladinho! Ah! Só que eu não posso cair, né? Espera aí! Se eu cair, não adianta nada! E que aqui é difícil! Vamos melhorar ai essa câmera! Mas eu tenho que andar juntinho! Aqui, ó! Ah! Au! Tô! Ai, bicho chato! Tem que ser junto com o pinguim, gente... Deixa eu adivinhar... Tira a pinguim, gente. Então, aqui está uma manutenção da pinguim, na verdade? Não, não. Sai, 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 sai daí! A água é gelada! Sai, Mario! Sai, Mario! Boa! Boa! Tem que ter paciência. Tem que ser juntinho com o pinguim. Caiu! Ah! Oi! Esse aqui pegou uma coisa. Não é fácil não, filho. Esse do pinguim não é mole não. Boa! Tem que ser na verdade. Escorreguei demais. Olha lá Mario, desiste não, filho. O que é que você vai ter? Tem que ter um cair no gelo? Ah! Ah! Caí na água! Ah! Ai! 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 De novo! Ai! Ai! De novo Mario! Perdi o controle do negócio! Boa! Ai! Seja, sei que amando! De novo pra... Liberal... ... ... A CIDADE NO BRASIL Que pena, tá difícil. Deixa eu pegar umas moedas aqui, precisando. Deu pra ver a estrela lá em cima. Vamos lá. Sem medo de ser feliz. Ah, foi bom que eu peguei, mano. Vamos lá. Sobe, sobe, sobe. Sobe, 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 sobe. Boa. Agora eu vou conseguir. Vou conseguir. Ai, não vou conseguir. Eu caí. Nossa senhora. Consegui cair, cara. Sobe, sobe, sobe. Pô, pinguins. A moral aí, pinguins. E aí, pinguins. Ai, achei que tivesse passado. Eu tive essa ilusão. Eu tive essa ilusão. Não, 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 não. Vamos lá. Não adianta, cara. Tem que ir. Não tem outro caminho. Ai. Ai. Ai, Mario. Pula, Mario. Pula, Mario. Ai, pulei na água. Meu Deus. Na água não gosta. Aí. Eu vou tentar essa vez aqui. Vamos ver. Mais uma vez só. Ah. ai. 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 É doido! Isso porque eu comecei super bem a fase. Ai, caí na água. Não pode cair na água. Ai, caí de novo. Eu vou morrer. Levanta, Mario. Ai, 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 ai. Dá para tentar mais uma, vamos lá. Eu acho que eu tenho que pular. Dá aquele pulo longo. Ó. Ai, ai. Ai, chega. Chega, gente. Eu vou parar esse vídeo aqui porque eu já consegui duas estrelas. E depois a gente continua, beleza? Muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.